Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje postaremos a cifra melódica da canção Agnus Dei para a flauta doce com tralto. Esta canção é do Michael Smith e tocaremos na versão brasileira do David Killam. Então vamos lá, Agnus Dei. Oi, eu sou o Joanir, apresentador desse canal e você está aqui para ver as notas de Agnus Dei. Então vamos tocar. Vamos tocá-la toda e depois eu passo algumas explicações mais no final. Então se você não tiver dúvidas, vamos começar agora só lembrando notas que tiverem maiúsculas. E com esses apóstrofos aqui, são notas super graves aqui na flauta doce com tralto. E as notas graves, apenas graves, as notas maiúsculas sem apóstrofo, como esse Ré, Mi aqui, são notas graves. Então a partir desse Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e por aí. Nessa música aqui não temos notas agudas. Então ficaremos só nas super graves e notas graves. Vamos começar. Depois eu paro para explicar. Três, quatro. Três, quatro. Três, quatro. Três, quatro. Três, quatro. . . . . . . E essa é a música, bem fácil de tocar e bem bonita, principalmente na flauta doce contralto, se comparar com a flauta doce soprano. Por que? Uma é maior que a outra? Não! Essa flauta contralto tem um timbre mais grave, então tem muita gente que prefere timbres mais graves do que timbres mais agudos, como é o caso da flauta doce soprano. Com essas notas aqui não dá para tocarmos na flauta doce soprano, porque ela tem notas super graves e a soprano não tem. O que você pode fazer é oitavar a música, então tudo que aqui na contralto está como super grave, você toca na parte grave da flauta doce soprano e tudo que estiver como grave você toca na parte aguda. Então dá certo também. E no mesmo tom, a única coisa que a gente vai fazer é alterar a altura. Se você conseguiu tocar até aqui, parabéns! Compartilhe esse vídeo com seus amigos, mostre para o pessoal que quer tocar, principalmente quem quer tocar uma flauta doce contralto, ou quem tem e está parado aí, mostre esse vídeo para ele e compartilhe aí, que você vai ajudar muito na visualização desse vídeo. Agora, se você ficou com alguma dúvida, vamos parar para pensar um pouco. E se você quiser também, além de tocar apenas as notas, passar o seu sentimento na música, porque é isso que serve uma música, né? Tocar música não é apenas fazer notas, mas sim passar uma mensagem por meio dela. Aqui está em português também, tem a mensagem, mas se tivesse em inglês, não estou falando da mensagem falada, da mensagem das palavras, mas sim da mensagem das notas aqui, da melodia. Então, vamos pensar aqui as notas primeiro. Tem um far sustenido super grave. Para alguns novatos, pode ser um pouco difícil de tirar esse som aqui no começo, mas é assim, esse far sustenido é tudo fechado, desde o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o sétimo aqui, você deixa o buraquinho pequeno aberto, só fecha o grande e toca. Você tem que soprar um pouco mais calmo para não estourar o som. Está vendo? Sem muita pressão. Se colocar muita pressão aqui, ele vai estourar e vai oitavar. Aí não vai ficar legal. Temos o sol super grave, também faço, dedo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos o lá super grave, dedo 0, 1, 2, 3, 4, 5. Temos o si super grave, dedo 0, 1, 2, 3, 5 e 6. Lembrando, dedo 0, eu estou falando rápido assim, porque eu acredito que você já sabe disso, mas quem não souber, dedo 0 aqui atrás é o dedão, 1, 2, 3, fácil, né? 4, 5, 6, 7. Então, quando eu falo aqui, si natural super grave, dedo 0, 1, 2, 3, 5 e 6. Aí depois temos aqui o dó. Ó, o dó nessa música é um dó sustenido, tá? Não é um dó natural. Então, faz o dedo 0, 1, 2, 4, 5. Em algumas versões, pode colocar o dedo 6 também, só que deixar o furo pequeno do dedo 6 aberto, tá? Só fecha o grande ali. E, deixa eu ver, temos um fá grave, né? Fá sustenido grave, que é apenas o dedo 1 e 2. O dedo 0 aqui, o dedão, ele fica voando, tá? Não fica tão afastado assim, gente. Eu afasto, assim, muito aqui, quando eu faço as coisas, só para ficar visível no vídeo. Mas, quando você estiver tocando, ó, um pouquinho é coisa, tá? Não deixa muito perto para ele não atrapalhar a saída do som, mas não deixa muito longe para você não ter que fazer essa viagem toda aqui, ó. Isso aqui é questão de milissegundos, mas que pode atrapalhar o andamento da sua música, dependendo da velocidade dela. Então, você deixa quase perto, tá? Outras dicas que eu sempre dou aqui é questão de dicção, que é importantíssima. Essa música aqui, ela tem algumas notas repetidas. Então, nessas notas repetidas, você use o tu na primeira vez dela e na segunda vez que ela aparecer, o ru. Fica mais bonito. Né? Esse comecinho aqui, ó. Perceba que esse aleluia, ele é quase igual o segundo aleluia aqui, ó. Então, aqui tem duas frases, né? Aleluia e aleluia. Esse lá, lá, tu, ru. A segunda parte. Aqui não tem nenhuma nota repetida, mas não quer dizer que você vai fazer tudo com tu, 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 tu. Não, você pode fazer um tu, ru. Quer ver, ó? Aqui não vai ser um tu, ru, tu, ru, tu, tu. Nossa, é, tá muito alto pra mim, eu não consigo cantar isso no tom. Lá embaixo, poderoso. Tá vendo que aqui é uma verdadeira dança dos dedos, né? Ficou com dificuldade? Né? Se confundiu? Faz por parte. Faz dó, si, dó. Depois você aumenta. Dó, si, dó. Si, la, si. Né? Você consegue fazer si, la, si. Perceba que é um... A gente pode dividir isso aqui, ó. Em três grupos de três notas. Às vezes fica até mais fácil de visualizar, né? Se você quiser, assim, ó. Você faz aqui, ó. Vou mudar a cor diferente. Só pra vocês perceberem. Que são três grupos com três notas. Então, você ensaia cada grupo separado. Pois, si, la, si. Depois, lá, sol, lá. E a dicção? Tururu, tururu, tururu. Ó, que fica legal, né? Mas lembrando, gente. Eu disse que música não é apenas tocar notas. Por que que eu tô fazendo isso aqui tão sistematicamente? Porque a música, apesar de tudo, ela é um sistema. É um sistema bem complexo e bem definido. Mas na hora de executar, assim, pra... É bom você saber disso. Que a música é um sistema. Mas na hora de executar, você tem que colocar emoção. Tá? Então... Coloca um pouco de vibrato, de intensidades variadas. Perceba como o cantor canta. Ele não canta tudo, né? Ele não canta isso aqui em três grupos de três notas. A gente fala aqui só quando a gente quer fazer você aprender. Mas na hora de executar, você dá o seu brilho aí pra não parecer uma coisa simples, assim, esquemática, eu ia falar. Um esquema, apesar de ser, tá? Então é isso. Vai treinando. Depois tem essa parte aqui que é repetida. É a mesma coisa. Isso aqui tudo, mesma coisa. Aí vem pro final aqui do Aleluia, né? Olha, a flauta até já... Já não tá saindo o som muito bom. Entupiu de vez, gente. Aí na hora que entra nesse refrão aqui, ó. Ela vê que ela fica um pouco mais aguda do que estava aqui em cima. Aqui tinham notas predominantemente super graves. E aqui a gente vai pra tudo pras notas graves. Então é mais alto. Cuidado pra soprar muito forte, não desafinar e não ficar muito gritado, né? É pra fazer uma coisa... É assim, é um refrão. Ele é mais alto, mas é pra fazer mais bonito. Faça bonito. Ó, mi, ré, ré, mi, 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 turu, tu, turu. Você pode até cantar se quiser antes, ó. Ré, mi, fa, fá, mi, fa, fá. É, cantando não sou muito bom, não. Aí vem pro digno de louvor, mi, fa, mi, ré, si. Fiz isso aqui, né? Si, dó, ré, fa, fá. Tu, ru, 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 tu, 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 tu. Pode ser também. Tu, tu, ru. Eu tô fazendo esse tu aqui que seria a dicção que você pode fazer. Há outras dicções também. Eu sugiro essa aqui pra quem tá no começo, quem quer deixar bonito. Depois você vai testando outras dicções. Isso aqui varia muito, não precisa ficar sempre nisso. Mas para começar, ficando nisso já fica muito bonito. É o Senhor Deus Poderoso. Já estou aqui embaixo. Digno de louvor. É, aí cheguei aqui no Amém. Chegando aqui, a música repete algumas vezes, né? Fica um pouco repetitiva assim, mas é uma música bonita, é uma música lenta. Então você pode tocar aqui para se acalmar, para refletir. É uma música assim que o pessoal gosta de ouvir e certamente você vai gostar de tocar, porque é muito bonita. E você tocando em uma sala assim, que tem um eco assim, nossa, fica bem legal, fica bem bonito. Você vai gostar de tocar e o pessoal que estiver ouvindo vai gostar de ouvir. Claro, desde que você toque bonitinho, calmamente, não toque tudo no máximo. Tem gente que assopra assim, pega a flauta doce, pega outro instrumento também e já começa a soprar forte. Gente, soprar forte não é tocar o instrumento, é fazer barulho, né? E aí fazer barulho ninguém gosta. Eu não gosto, acho que você também não gosta. Então vá tocando com calma aqui, vá ensaiando. Tem notas difíceis, que talvez na flauta doce e soprano não seria, né? Porque a gente tem aqui um Fá sustenido e um Dó sustenido. São as únicas notas aqui que a gente vê com uma alteração. Não tem outra aqui? Eu não estou vendo. Não tem, né? Só Fá sustenido e Dó sustenido. Então ela está em Ré maior, né? Fiz esse cara de Ré maior aqui e realmente está em Ré maior. Eu não vou tocar aqui não porque o vídeo já está longo já. Mas talvez se vocês quiserem, pessoal que assistiu aí e não tem flauta contra alto, quiser na flauta doce e soprano, é só pedir que eu faço. Mas está bem fácil, gente. Na flauta e soprano, tudo que estiver aqui em super agudo, você toca no super grave, você toca no grave e o que estiver em grave aqui, você toca no agudo, na flauta soprano. Mas se vocês quiserem, se tiver muita gente pedindo, faça essas notas na flauta doce e soprano também, eu faço aqui para vocês, tá? Em um próximo vídeo. Então o vídeo de hoje é esse, gente. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. É uma música legal. Se você é novo no canal, se inscreva, pois temos vídeos de segunda a sexta-feira. E é isso, né? Nos vemos nas próximas. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho